Olá galerinha aqui é o canal Mundo Encantado. Você conhece essa cor? É a cor azul. Vamos conhecer o que mais tem com a cor azul? A arara é da cor azul. Ela é toda azul. Olha a bola é da cor azul. Você gosta de brincar com bola? Eu amo brincar com a minha bola e com os meus amiguinhos. Olha o meu cachorrinho tem uma bolinha azul. Ele ama brincar com ela. A baleia é azul. Olha o balão é azul. Ele voa bem alto. Você sabe encher balão? A pipa também é azul. Ela voa bem alto a tela no céu. O céu também é azul. O céu é tão lindo. O céu é tão lindo. O peixe também é azul. Ele nada lá no fundo do mar. O lápis é da cor azul. Você gosta de colorir? Eu gosto. Olha a massinha é da cor azul. Eu adoro brincar. Eu adoro brincar de massinha. E você também gosta? O guarda-chuva é azul. O seu guarda-chuva é azul. O passarinho é azul. O passarinho é azul. Ele é tão fofinho. A garrafa é azul. A garrafa também é azul. O sapato é azul. Que lindinho é azul. Que lindinho esse sapatinho de bebê azul. A tinta é da cor azul. Você gosta de pintar com tinta. A garrafa também é azul. A garrafa é azul. A garrafa é azul. E a garrafa é azul. A garrafa também é azul. Que gracinha é essa chupeta azul. Que gracinha é essa chupeta azul. Bicicleta é azul. Eu gosto de andar de bicicleta e você? Olha esse balde também é azul. O carrinho é azul. Quem aí gosta de brincar com seu carrinho? Eu gosto. Hoje aprendemos muitas coisas da cor azul. Ei, ei, ei. Parabéns galerinha. Agora peça a mamãe para se inscrever no canal e deixar um like bem bonito. Até a próxima tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.